Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã, das equipes de Nossa Senhora, do Movimento de Cursílios e do Movimento de Irmãos. Independente de ocupar qualquer função ou responsabilidade dentro dos movimentos, eu o admiro, tenho paixão e dedico parte da minha vida para os movimentos, para estes três movimentos na Arquidiocese, particularmente pelo potencial que vocês representam na Igreja. E ao iniciar este ano de 2020, pouco a pouco vamos retomando as atividades em cada um dos nossos grupos e movimentos. Uma das primeiras ações que a Igreja nos convida no início de cada ano é nos debruçar sobre o tema e o lema da Campanha da Fraternidade. Sendo uma ação da Igreja, a campanha faz um convite para o movimento assumir concretamente uma ação, seja em equipe, seja como membro cristão, seja como um profissional. A terceira parte do texto base é dedicada ao agir. O padre Francisco de Assis Bloch, quando foi sobsecretário de pastoral da CNBB e responsável pela campanha da Fraternidade, cunhou uma expressão que é muito verdadeira. E ele dizia, Na Igreja, somos especialistas em ver os problemas, medianos em julgar e muito fracos no agir. Nas reuniões que iniciam as atividades deste ano de 2020, uma das primeiras perguntas que a gente poderia fazer quando se refere à campanha da fraternidade e que merece ser respondida com seriedade e com sinceridade, poderia ser formulada mais ou menos assim. Diante dos sofredores e dos necessitados, nosso olhar é de indiferença, de curiosidade ou de solidariedade. Em que precisamos crescer? Ela é uma pergunta objetiva, mas facilmente corremos o risco de ficar em divagações e numa infinidade de propostas que acabam não saindo das boas intenções. Pior que isso, seria a atitude de Pilatos, lavar as mãos e fazer de conta que o problema não é nosso ou que é grande demais para eu me envolver. Outra atitude é a de Jesus Cristo, curvar-se diante do necessitado e lhe lavar os pés. Como sugestão para uma das primeiras reuniões do nosso grupo, do nosso movimento, parece interessante colocar para a visibilidade de todos duas bacias com água, a de Pilatos e a de Jesus. Qual você escolheria? O texto base da campanha da fraternidade sugere algumas ações concretas, muito simples e possíveis, e talvez pudesse ser assumida uma delas. E somente uma já estaria de bom tamanho para um grupo, para uma equipe, para um movimento e assim por diante. Toma a liberdade de sugerir algumas, ou de ler algumas, que você encontra também no texto base da campanha da fraternidade. Entre as sugestões, o texto diz assim, estabelecer parcerias com a comunidade escolar local, tendo em vista a formação para a convivência a partir do resgate dos valores humanos. Acompanhar as famílias com especial atenção aos problemas e escolhas vividos pela juventude. Promover rodas de conversa sobre temas diretamente ligados à realidade local. Participar junto com outros organismos da sociedade civil das iniciativas para a ecologia integral. Organizar espaços de acolhida, casas de vida, de favorecimento da vida, lugares de escuta e apoio à vida, casas terapêuticas e de apoio a familiares e dependentes químicos e de presidiários, e de apoio aos familiares. Espaços onde a vida possa ser cultivada e promovida. Lugares de valorização, onde a vida fosse respeitada em todas as suas etapas, do nascimento, da concepção, até o seu fim natural. Ampliar o serviço de escuta aos pobres, valorizando a iniciativa do Papa Francisco do Dia Mundial dos Pobres como oportunidade para refletir sobre as causas da pobreza. Acolher os fragilizados em espaços de solidariedade e misericórdia. Criar e favorecer grupos de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, à automutilação. Neste projeto é perfeitamente possível envolver escolas e universidades. formar redes de proteção, criar e estabelecer equipes multidisciplinares nas áreas da medicina, da enfermagem, da psicologia, da psiquiatria, da assistência social, jurídica, da contabilidade e de outros serviços. Concretamente, estou propondo a cada equipista, a cada encontrista, a cada cursinista, com suas várias habilitações, particularmente, aqueles que residem na região de Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Brusque, nessas proximidades, comprometer-se uma hora por mês do seu trabalho. Juntos, formaremos um grupo multidisciplinar de escuta e de prevenção ao suicídio, à automutilação, à depressão, às questões jurídicas, contábeis, de organização das famílias, com atendimento personalizado, com a realização de palestras e rodas de conversas sobre temas que afetam com as famílias contemporâneas. Cada equipe ou cada grupo, dentro do próprio movimento, poderia fazer um levantamento das duas disponibilidades e cada pessoa ou cada casal, de acordo com as suas habilitações e conhecimentos, ir definindo um dia e hora no mês que poderia prestar um determinado serviço voluntário e gratuito às pessoas necessitárias. Para concluir, faço minhas as palavras de Santa Dulce dos pobres. Se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Se nos amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo está resumido nisso. Dê o máximo de si em favor do seu irmão e assim haverá mais paz na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.